Vou, Gufiote, o mais braaavo do Youtube Se for magrinho eu gosto muito, tá ligado? Se for magrinha eu me amarro, no pique que eu faço mal Naquele pique magrinha, maçosa, xerefa, puta, ela já cuida pau Perto da São Paulo, vinha safada, naquele drink no sol, vamos lá A minha ganha presença e depois que tô com a Na parouca, ela é na boca Tem que você gostar muito, 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 muito E eu gosto de tudo, só as amigas loucas, aquela que solta na boca Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Bolê, 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 bolê Sarra, sarra com os banhos, tu corra, vem, vem, bolê Sarra, sarra com os banhos Tem que você vai ganhar presente e depois que tô com a Bolê, 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 bolê Sarra, sarra com os banhos, sarra, sarra com os banhos, sarra, sarra com os banhos Se for magrinho eu gosto muito, tá ligado? Se for magrinho eu me amarro, não fique que eu faço mal Naquele pique magre, a maçosa, xeré, a fundo dela chapa o da pau Perto da São Paulo vinha safada Naquele trigo, num só bom e sal, bom e sal Se for magrinho, a vem a ganhar presente Depois que tô com o mamãe Tá, falaram pra carrega! Sem que você gostava muito, 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 lindo meu voto Só, tá ligado com aquela aqui chanta na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Bolê, 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 bolê Sarra, sarra, pros vanjuntos, corra, vem! Sem bolê, sarra, sarra, pros vanjuntos O dia ganha a presença e depois de pouquinho mago Bolê, 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 bolê Sarra, sarra, puz banjubo Sarra, sarra, puz banjubo Sarra, sarra, puz banjubo Sarra, sarra, puz banjubo